E aí galera, eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo de passar vergonha no canal! Ó, gente, ó, gente! No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha mãe, com o meu pai e com uma participação diferenciada das vassouras. Ali, ali, gente, ali, gente! Fiz um vídeo aqui no canal que foi indo no Burger King e numa doceria que tem aqui perto de casa que se você chegasse lá de vassoura, no Burger King você ganhava hambúrguer e na doceria você ganhava brownie. Inclusive, ó, a gente foi agora, o brownie ainda está aqui que eu ainda não comi todo e o hambúrguer eu comi no vídeo mesmo lá junto com vocês. E aí, eu não sei se vocês viram que além do burger, quem tá tendo a promoção do McDonald's? Deixa eu mostrar aqui, mãe. Ouvi todo mundo falando no Twitter e fui ver se era real mesmo. E tá aqui, ó, vassoura true. Aí, chegue voando com duas vassouras no drive-thru e ganhe dois Super Big Macs. Mais casquinha. Caraca, mais super casquinha. Que isso? Ganha muita coisa? O problema é que tem que chegar voando com duas vassouras, então... Ah, mas é só... Não sei, eu não sei se vai dar pra todo mundo pegar. A gente coloca... É, um vai voando, volta e entrega a vassoura pra outro. Voa de volta e voa pra lá depois. É, gente, vamos dar rolê de vassoura. A emoção válida durante o dia 30 de outubro. É, é isso aí. 30 foi ontem? 31. Não, 31 dia de Halloween. É, então é isso, tá vendo? A gente vai chegar lá e vamos pedir nosso lanche. Antes, já se inscreve logo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Já ativa o sininho da notificação e deixa muito like pra gente começar. Quem viu o outro vídeo sabe que a gente foi no Burger King, foi engraçado, tava lotadão. Vamos ver se no McDonald's tem gente. Eu pensei que não ia ter ninguém, mas tinha muita gente. E na doceria a gente foi na errada primeiro e passou uma vergonha absurda. Porque não tinha ninguém e nem tava dando nada lá. Aí depois a gente foi na Sérgio e ficou brownie. O McDonald's é aqui pertinho da doceria que a gente tava, na mesma reta. Quem conhece Baixada do Homem Nesse já até sobrou de altura. Olha lá, gente, olha o M do McDonald's ali. A gente é na do shopping que tem ali, mas tem que ter drive-thru. Então a gente vai nessa daqui que é de rua, que aí tem. A minha mãe, ela tá passando vergonha assim mesmo, ela tá de chapéu, nariz. Eu também tô, mas eu não quero colocar, vou ter que colocar a mãe. Tem que colocar. Ó, vou colocar meu chapéu aqui e o nariz. É muito vergonhoso o nariz, cara, muito vergonhoso. Eu acho que eu vou sem nariz. Eu boto meus olhos e vou calar. E meu pai, olha o que que meu pai tem. Meu pai tem esse arquinho de faca, ó. Daqui a pouco ele vai colocar. Um óculos. E o óculos de olho. Chegamos! Tamo aqui, então. Pera, pai, mas a gente tem que descer do carro. Não era pra tudo saber. Eu vou descer, mas tá no estacionamento. Mas aqui... Tá, então tá. Não tô entendendo porque tá vazio. Bom, meu pai vai estacionar o carro pra gente poder descer, né? Porque tem que ir voando. Não é pra ir de carro. Tem que ir no veículo, vassoura. Tá fechado o drive-thru? O estacionamento é que tá fechado. Oxe! Não tem gente no drive-thru. A gente parou aqui agora o carro. Eu não tô entendendo porque eu tô estranhando que não tem ninguém. Tipo, ninguém. Mas tá bom, né? Achei que ia acontecer isso no Burger King, mas tá acontecendo no McDonald's. Zero de pessoas. Cara, como assim? Tá dando hambúrguer de graça e ninguém vai pegar, não? Tô muito estranho, gente. Porque não tem ninguém? É. Mas é dois super Big Mac e uma super casquinha. Nossa, é muito bom esse. No Burger King era só um hambúrguer. Aí a gente vai estacionar o carro pra poder ir de vassoura. Aí no caso quem vai sou eu, porque tem que ir com duas vassouras. Então a gente pega a vassoura e destroca a vassoura. E destroca a vassoura. Não, é palhaçada isso, né? Não podia ser uma só, duas? Como é que eu não consigo segurar nenhuma? Não, você segura. Eu vou te filmando então. Tá. Mas eu tô achando que acabou então os hambúrgueres. Já? Gente, mas... Ah, é. Pode ter acabado. É. Mas são nem uma hora da tarde ainda. É, mas se começou dez igual no Burger King e ficou cheio aqui de manhã... E aqui tá dando dois hambúrgueres, então acaba mais rápido, né? Ó, minha mãe já tá saindo do carro. Eu vou dar o celular pra ela. Eu não vou com o Nari, não. Eu não vou com o Nari, não. Então... Toma. Chegamos aqui então e tá tipo assim vazio o drive-thru em si e o McDonald's, né? Ninguém quer comer McDonald's hoje porque a King tá ganhando, né? Tipo, então vamos, gente. Com duas vassouras, ó. Minha mãe, ela se livrou dessa, né? Porque a gente tinha três vassouras. Quando tem que vir com duas, a gente deixou outro em carro. Você tem que dar essa volta toda? Não, vai dar essa volta, deve por aqui, ó. Tem uma foto aqui, né? Qualquer coisa, se ela perguntar. Não é aqui? Retire aqui pra retirar. Não, aí é pra retirar. Meu Deus, que vergonha, porque eu não tô vendo mais ninguém com a bosta da vassoura. Aí é pra quê? Aí é pra pedir? Sei lá, onde que pede? Pague aqui. Onde que pega o pedido, gente? Retire lá e pague aqui. Cadê? Como que faz? Não sei. Tô com a merda da vassoura. Chama aí, nossa. Que vergonha! No outro era mais explicado? Tinha gente falando... É. Mostra ela o print. A promoção do gerar com o dono de vassoura é... O que? É a caô? É a caô? Não! Ó, que isso! Eu tô contando e já tomou. Mas não falta meu posto, mas ele tá casquando. Meu Big Mac e minha casquinha. Não, a gente conseguiu o print, mas ela falou que é fake. Fake news. Não é nada, tá lá na cidade, tá assim. McDonald's? Não, não tem que ter casquinha. Ah, lá a gente já pegou. A gente já pegou, eu queria que também casquinha. Gente, eu não acredito que é fake. O cara fizeram a vontade. Onde que você viu isso? Todo mundo fala no Twitter. Mas eu nem li nada, eu só vi que tava falando e peguei a foto. Cadê? Deixa eu ver de novo. Ó, ó. Tipo, fizeram muito perfeitinho. Parabéns pra quem fez isso. Tá muito perfeito. Mas eu achei que era fake porque tá dando muita coisa. Tá dando muita coisa. E não iam mandar eu vir com duas vassouras, né? Aí eu vi. Tô boladona. A vergonha. Vai embora, bruxinha. O chapéu caiu. É fake, é fake, Cláudia. Tadinho, saiu do carro achando que almoçar McDonald's é fake, é fake news. Gente, que vergonha. Eu ouvi toda moça, minha casquinha. Aí ela, é caô. Não, quando ela falou assim, é caô, entendi. Ela falou assim, acabou. Aí eu já falava, poxa vida. Mas não era caô, era caô. Não, não era caô, era caô. Foi pra casa? É, fechou o vídeo. Tem mais nada, tem nenhum lugar dando mais nada de graça com vassoura hoje. O cara lá, ó. Todo equipado de bruxo, ó. Olha lá, pra avisar pra ele que é fake. Não, ele é funcionário. Ah, ele é funcionário. Eu tô achando que ele veio que nem eu, coitado. A única burrinha foi eu. Só você e eu. Tá vendo, gente, como que as pessoas caem em fake news? Última postagem do McDonald's foi há quatro dias. Nem colocaram nada de Halloween. Tá vendo? Não tem nada de Halloween. Era McDonald's feliz. McDonald's Mesquita, que é mais perto aqui. Há três horas. Ó, coisas de Halloween. Mas nada sobre promoção. Não tem não pra caçar a vassoura aí? Volta aí. Vagassouras ou gostosuras? Vem que gostosuras, de gostosuras a gente entende. Só falando sobre promoção. Vão vender nada, coitados. É, McDonald's hoje. Big McDonald's, buguequinho de graça. Hoje vocês têm que liberar com a vassoura. A vassoura hoje tá valendo, ó. Tá valendo dinheiro. Absurdo isso, cara. Vem pra casa, então. É louco, vaga vassoura. Gente, não acredito. Pai, você acredita que eu passei essa vergonha? Poxa, gente, que triste. Poxa, não ganhei nada. Não ganhei nada. E a mulher, tipo assim, veio um carro. A mulher depois ainda fechou a janelinha lá. Nem quis saber de nada também. Nem falou não, pô. Falou que era o quê? Passou essa vergonha. Toma aqui uma caixinha. Isso é o quê que ela falou? Isso é caô. Caô. Eu juro que a gente ia falar, acabou. Caô. Mas pelo menos, assim... Nós fomos únicos, esqueci de perguntar. A gente foi o único que caiu aqui nesse Facebook. Será? A gente não perguntou. Vamos botar lá, né? Gente, mas pelo menos, assim, de três lugares, dois, era um reais, né? Não tem. Por favor, gente. Por favor, gente. Passinha. Mas tem brownie. Foi muito divertido. A gente já tá indo pra casa agora. Vergonha confusada com sucesso. A bruxinha já até se desmontou ali. Ah, desmontei. Fiquei chateada. Não era pra bater, não. Não era pra bater, não. Fiquei chateada, pô. Eu tava tão animada. Foi com McDonald's. Ainda mais que eu tava falando que eu tinha dois hambúrguis e uma casquinha. Mas não era duas vassouras voando e ganhava o... Entendeu? Eu ainda não entendo. Era fake. Ele tá achando que o problema é a quantidade de vocês. A quantidade de vassouras não viu, não é? É que era fake o bagulho. Não tá valendo ali. Era fake. É fake, era mentira. Vem me acompanhando lá pelo meu Insta, que é arroba larifreitas.oficial. Que sigam só histórias de qualidade. Tá tendo sorteio pra ir na minha festa. Porque, se vocês não sabem, eu tenho 15 anos. Eu ia falar que eu vou fazer. Mas agora eu já entendi que eu tenho 15. E vou ter uma festa. E aqui no canal eu tô fazendo vídeos e... É isso. E aí vai ter sorteio. E aí tá lá no Insta já o sorteio. Se você não tá vendo esse vídeo no dia que eu postei, não tem problema. Porque o sorteio vai ficar até dia 10 de novembro. Então vocês têm tempo pra participar. Eee! Espero que vocês tenham gostado, gente. Pra mim foi vergonhoso, mas foi engraçado. Espero que vocês tenham dado boas risadas na minha cara. Vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, vai lá, família. Não esqueçam de... Dar um like. Inscrever no canal. E deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.